A partir de que conceitos dos panchamahabutas podem ter sido concebidos? Ufa, agora sim. Como substrato energético para cinco canais materiais. Shabda, audição. Sparcha, tato. Rupa, visão. Rasa, paladar. Ganda, olfato. Essa é a certa daqui. Também marcaram, se existe algo que performa uma função, sempre expressa um princípio por detrás dele. Daí, independente dos nossos sentidos, temos essa classificação. Uma das coisas que é importante, e a gente vai ver isso no capítulo 2, é um treco chamado Karya Karana Siddhanta. Do ponto de vista da cultura védica. A gente vê o rabo e fala, aqui passou não sei o quê. A gente chega no corpo estatelado e faz uma investigação, digamos, de, como é que era o nome daquilo? Ciência forense. A gente, no Aê Oveda, anota essa frase, ela é bem importante. A gente vê o efeito e procura a causa. A gente vê o efeito e procura a causa. 108 vezes, por favor. A gente vê o efeito e procura a causa. O que isso significa? A gente vai ver a guna e a gente vai ver o vata pitikafa. A gente vai ver esses princípios sensoriais e vai perguntar, qual é a parte mais sutil que energiza isso? Aí você pode falar, ah, mas o morcego, ele tem sonar. O golfinho também. Aquilo dali não é exatamente visão. Você pode classificar que aquilo é uma telepatia, que aquilo é um sexto sentido. Mas, do ponto de vista da consciência encarnada enquanto ser humano, do ponto de vista da consciência encarnada enquanto ser humano, cinco parece ser um número natural funcional. Por exemplo, se você é um cavalo, esses cinco, eles meio que viraram um casco ali, um sobrou para fora, virou dois. Então, não é que a existência como um todo depende do número cinco per se, mas na cultura védica. O ser humano, ele é tido como uma epítome da consciência encarnada. O que significa? Depois disso, você tem que virar deva. Digamos assim, por exemplo, o meu computador, esse daqui que eu estou falando com vocês, ele já não atualiza mais. Ele já está tão velho, hein? Coitado. Faz um carinhozinho nele. Que ele já não muda mais o sistema operacional. Ele já precisa, digamos assim, virar um outro mec, para poder, digamos, botar o Big Sur nele. Então, o que isso significa? Do ponto de vista da cultura védica, o ser humano, ele não é o ponto máximo da evolução no planeta Terra. Ele é o ponto máximo da evolução encarnada no planeta Terra. E dentro desse conceito, existem outras formas de evolução muito mais evoluídas do que o ser humano, mas não estão encarnadas. A matéria não aguenta mais, digamos assim, consciência do que a forma humana aguenta. Pelo menos dentro da cultura védica. Porque foi na parte humana que a coluna ficou de pé. E aí, beleza, dá para os chakras ficarem em pé, ou de cima ficarem apontados para cima. Isso tem todo um aspecto iógico, tântrico, o que você quiser chamar. Então, dentro desse conceito, a gente tem a noção dos Panchamahabhutas a partir deste lugar. Eles são um efeito. Os sentidos, eles são um efeito de alguma causa anterior. De algo mais sutil, de algo mais transcendente, de algo mais imanifesto. Ok? Então, o conceito dos Panchamahabhutas, eles ajudam a gente a justificar, teoricamente, porque a gente tem apenas cinco sentidos e não seis. Por exemplo, no ocidente, a gente fala muito do sexto sentido, não fala? A gente tem o sexto sentido, a intuição. Dentro da cultura védica, esse sexto sentido, ele é a mente, é uma outra coisa. Ele usa os sentidos sutis para as formas. Da mesma forma como a gente tem o toque no corpo denso, a gente tem o toque no nosso corpo sutil, mas ainda é toque. Ok? O morcego, do ponto de vista da cultura védica, ele enxerga pelo ouvido. Atenção para a frase. O morcego enxerga pelo ouvido. Não importa, necessariamente, que a função enxergar esteja através do olho, mas ela é uma função. Por que ele enxerga pelo ouvido? Porque ele tem um sonar. Ok? O golfinho enxerga pela testa, no sentido de que o sonar provavelmente bate, pelo menos, nos wakamen, era pela testa. Eu não sei se isso é de fato pela testa, mas o ponto todo é. A função é enxergar. A função é ouvir. Se você vai ouvir pelo teu polegar, não importa se você ouviu pelo teu ouvido ou se você ouviu pelo teu polegar. Por exemplo, outro dia eu estava tendo uma festa aqui, dia 5 de setembro de 2021, socorro. E eu, de tampão no ouvido, estava escutando pelo meu osso. Porque, fundamentalmente, a gente escuta com aqueles três ossinhos lá dentro. Como o som era grave o suficiente, ele atravessava o tampão, atravessava o meu maxilar ou qualquer coisa que seja, e eu escutava com o tampão no ouvido. Então, a gente não escuta, necessariamente, pelo lugar que a gente acha que é. Mas, do ponto de vista prático, é muito fácil a gente ter essa visão. Tem cinco sentidos do corpo humano evidente. E, para existir cinco sentidos manifestos, precisam existir cinco princípios por detrás disso. Isso abre um aspecto muito importante da cultura védica, que é, para todo fruto, existe uma causa. Para todo pala, para toda, digamos assim, coisa que desabrochou, existiu um karma. Existiu algo pregresso. Então, na cultura védica, vai indo para trás, vai indo para trás, vai indo para trás, vai indo para trás, e vai falar, ah, o que tem lá no final? O que tem lá no final é uma puta de uma senhora consciência, assim, absolutamente formidável. Tudo vai ser dependente dessa consciência. O que a gente precisa? A gente precisa, aos poucos, ir purificando o nosso sistema físico e o nosso sistema psíquico, para que a gente possa, cada vez mais, perceber níveis mais quânticos, ou o que você quiser chamar, dessa consciência. Como que a gente faz isso? Com o nosso Agni melhor, acordando mais cedo, seguindo uma rotina, aonde a gente pode escutar a voz de Deus, ou o que você quiser chamar lá, o verbo, como uma consciência que está sempre por detrás. Ok? Então, anota aí, por favor. Karya, Karana, Siddhanta, no Ayurveda. É um princípio que a gente sempre enxerga o efeito. E a partir do efeito, a gente busca um elemento causante. O elemento estruturante para aquilo aparecer. Logo, no Ayurveda, nunca vai ter doença de causa desconhecida. No Ayurveda, a gente sempre vai ter Vata Pitika. Como fontes primordiais de qualquer doença. Mesmo que você tenha tomado uma flechada. No sentido de que, assim, teve uma flechada, mas a doença, logo em seguida, um Vata Pitika respondeu. Ok? Então, não importa se seja herpes, não importa se seja hemorróida, não importa se seja hepatite. Tudo começa com H. Tudo tem a ver com Vata Pitika. Ok? Porque sempre no Ayurveda, Vata Pitika vai ser a causa do processo de perturbação fisiológica. Sempre no Ayurveda, a gente vai precisar associar qualquer tipo de perturbação fisiológica a Vata Pitika. Foi? Foi. Tá bom. Pra galera que tá assistindo aí live, aguardamos vocês numa próxima. Achu o Ayurveda, capítulo 1. Vamos lá. Dúvidas? Vamos lá. Tá bom. Obrigado.